O rei de Roma, cara, como é que é carregar esse título de rei de Roma? Olha, a vaidade adora, mas a inteligência não. A inteligência não. Olha, é uma coisa que é evidente que se desestatisfeito, mas não pode ficar deitado em cima, até porque não é real, né? Mas é uma maneira que o torcedor do Roma inventou de dizer, olha, esse cara aí e tal. Mas tem muito a ver com o período, acho, que eu passei lá, enfim, que a gente ajudou a construir na Roma e tal. Mas é um exagero, evidentemente, do Romano, que é um povo maravilhoso, exagerado. É o italiano ou é exagerado? Muito criativo, muito criativo. Enfim, eu tive uma receptividade lá fantástica e tenho o maior carinho e paixão por eles. Tu foi pra lá em que ano, cara? 80. 80? Agosto de 80. Entendi. E aí, porra, então tu já é o rei de Roma há muito tempo. Não, sabe o que é engraçado? Quando eu cheguei, quando eu fiz, acho que dia 9, cheguei dia 10 de agosto, eu acho. Calor, absurdo. E tinha muita gente no aeroporto. Muita gente. Se falavam 6, 7 mil pessoas. Evidente que não era pelo Falcão, né? Porque nós não tínhamos hoje, naquela época, a facilidade que você tem hoje. Você acessa futebol do mundo inteiro. Na época não tinha. Então, era muito mais por uma esperança. Que se chamava Falcão, podia se chamar qualquer outro nome, mas no caso... Então, chegava uma esperança pra ajudar a melhorar o Roma, que não ganhava o campeonato há 41 anos. Mas eu imaginava, no voo, que ia ter lá um diretor, 4, 5 repórteres, e me surpreendi com a chegada. Quando abriu a porta do avião, tinha uns 15 ali. E aí eu comecei a entender, já imediatamente, que a Itália tinha muito a ver com a gente. Temos de futebol, de paixão. Tinha três jornais esportivos no país, três. Correira, Gazeta e o TudoSport. E eu comecei a entender que eu estava indo para um país que não era nada daquilo que eu tinha pensado em termos de futebol. Era muito forte o futebol, muito. Tu achou que chegar lá ia ser mais brando? A gente tinha essa ideia de Europa, um pouquinho mais fria. Não, Itália não. E no momento era, na época, era o que é hoje a Liga, a Premier League. Todo mundo queria jogar na Itália. E eu fui em agosto de 80, e na época só ia um estrangeiro. Aí tinha as limitações. Só um. Estava fechado há 12 anos já. Abriu naquele ano. Diferentemente de hoje, que se chega num time, tem muito mais estrangeiro que gente do local. Então a adaptação era muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas, enfim, eu quando saí daqui, eu fui fazer um jogo, nós fomos fazer um jogo de volta na Recopa, na época, que nós tínhamos, o Roma tinha ganho a Copa Itália, enquanto o Carl Zeiss ia lá. Nós tínhamos ganho 3 a 0 em casa. Eu fiz um gol, inclusive, fomos para lá. Assim, a agressividade do jogo foi um negócio impressionante. De violento, assim, você diz? No dia do trabalho, nós fomos reconhecer o campo, tinha uns 150 jornalistas, torcedores e pressionando. Para vocês terem uma ideia, nós tiramos uma bola no gol. E o meu goleiro foi melhor em campo. Nós tomamos 4 a 0. Fomos eliminados. Esse time foi a final. Perdeu a final. Então, assim, a gente foi construindo uma história na Roma. Estou construindo e para buscar um campo. Mas, naquele ano, já nós tivemos um jogo com a Juventus, que faltavam 3 rodadas para terminar. Na época, se jogava só por 2 pontos, não por 3. Nós estávamos 1 ponto atrás e nós fomos jogar em Torino e ganhamos o jogo de 1 a 0, e a Juventus anulou um gol, que foi um escândalo. Até hoje se fala nesse lance. Porque era o gol praticamente do campeonato. Nós passaríamos o ponto na frente. E até hoje se lembra disso, porque foi uma coisa assim... Claro, a Roma estava começando a construir a sua simpatia. A Roma tinha torcida só em Roma na época. Diferentemente da Juventus, da Inter, do Milo, que já tinham feito vitórias em Europa e tal. Estavam torcida na Itália toda. E a Roma estava construindo isso. E nós ganhamos a Copa Itália em cima da Juventus na semifinal. Final com o Torino. Lá na casa da Juventus. E aí o Roma, a partir daí, começou a ter uma simpatia. Porque jogava um futebol bonito. Foi o primeiro time a jogar, e talvez por isso eu tenha sido contratado, a fazer uma marcação por zona. Que nós fazíamos aqui no Brasil. Embora o Internacional, em 1975, fez marcação quase que homem a homem. 7-4, desculpe. Então, começou a fazer marcação por zona. De um futebol que estava acostumado a fazer marcação por homem. Eu me lembro quando eu vi os jogos lá da Inter, que estavam jogando fora naquelas Copas. Logo que eu cheguei, em agosto, setembro, eu vim. Era um time muito fechado. E jogava no contra-ataque. Era o tal do catenate. Muito fechado, contra-atacava. E o Lidl, que era o treinador da Roma, começou a mudar isso na Roma. Começou a fazer um futebol um pouco mais jogado. Com um pouquinho de linha de impedimento. Então, a Roma foi responsável, através do seu treinador, a mudar essa maneira de jogar. Entendi. Porque era muito fácil. O stop marcava o centroavante e o adversário. O lateral de ele pegava o ponto esquerdo do adversário. O lateral esquerdo pegava o avanço. Tinha o famoso líbero sempre. Era quase homem a homem, o campo inteiro. E a gente mudou isso. Tinha uma dificuldade no início. Na verdade, mudar uma cultura não é fácil. E tem que ter certos jogadores específicos para fazer isso. E nisso, acho que é por isso que eles pensaram. Um brasileiro que organiza um pouco a marcação por zona, que é completamente diferente. Então, acho que aí começamos a construir isso. E hoje, o torcedor exige uma Roma que possa ter um time para competir, para ser campeão. Porque foi criado lá atrás. E eu lembro que tinha uma faixa enorme. na curva da Roma, que dizia o seguinte. Lá que eu cheguei, eu me lembro. A Roma não se discute. Se ama. E eu comecei a brincar. Depois, na Roma, tem que se discutir. Nós temos que cobrar mais. Depois que eu parei de jogar, quando eu ia para lá, o torcedor tem que cobrar um time sempre melhor. Porque senão fica muito... Não, a Roma tem que estar nos primeiros lugares. Tipo, Tatito e tal. E a torcida fica um pouquinho mais exigente. Que eu acho que tem que ser. Você constrói uma coisa. E aí, a torcida tem que ser exigente por aquilo que você construiu. E esse grupo de 80, 81, 82, 83... 80, 81, 81, 82, 82, 83... Depois, um pouco de 84, 85... Criou isso. Criou esse respeito da Itália pelo time da Roma. E hoje, a Roma está sempre tentando melhorar e tentando brigar para o campeonato.